Ainda bem Diretamente do La Fiesta E pra quem pediu, cadê a moça? Minha menina Pode apertar também Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe uma dor Guardada escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Traz um passageiro Vou pôr a ilusão É jovem bastante Mas não voante Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor Acredita Não quero saber Da tua vida, tua história Nem do teu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da tua vida, tua história Nem do teu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante Há um tempo durado Revolta a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina E a todos fascina E a mim me confisa Não quero saber Da tua vida, tua história Nem do teu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da tua vida, tua história Nem do teu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado É paixão demais É paixão demais Que coisa linda Sim, agora fica o amigo nosso Isso é data Essa canção é mais que Mais que o mar do seu Não era fosse uma declaração De amor Romântica Sem procurar a justa forma O que me vem de forma assim Tão calda rosa Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo 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 Que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele Faz despinto o corpo Me abriça o peito Quando me acumula De amores De amores É minha mente De amores Se alguma vez Que sinto derrotado Eu abro mão do sol De cada dia Rezando credo Eu abro mão do sol Eternamente Eternamente Eu abro mão do sol 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 Eu abro mão do sol